O Xiaomi 12X, ele tem como destaque o fato de ele ser o intermediário premium. Ele é um celular que lhe traz várias especificações de um topo de linha do que a de melhor em celular, só que ele não é de fato, né? Então o preço dele não vai lá em cima. É um preço que fica abaixo dos topos de linha, mas ainda assim é um celular que traz muitas especificações que a gente encontra nos melhores celulares. Então a Xiaomi lançou o Xiaomi 12X, lançou o Xiaomi 12 e o Xiaomi 12 Pro. Então esses são os irmãos do Xiaomi 12X. E nós temos aqui o Xiaomi 12X, que como eu mencionei para vocês, é um intermediário premium e ele é muito interessante por esse motivo, tá? O preço dele não é extremamente alto e ele traz especificações interessantes. Vale muito a pena você ficar de olho nesse celular se você quer ter muito do que é de melhor no mercado, mas não quer pagar o olho da cara, né? Então vamos conferir, vamos tirar aqui da caixa o Xiaomi 12X. Já tirando aqui da caixa, é lógico, pessoal, que eu já fiz alguns testes, já tirei algumas fotos e ele já está aqui encapado, já está com a capinha e tudo mais instalado. Mas já de cara, é bacana a gente dar uma olhada aqui, ele vem com a capinha, tá? Nesse design que é muito bonito, design escolhido pela Xiaomi. Ele também traz cores, ele vem nas cores, esse roxinho que está aqui, meio rosa e tal, vem também em azul e preto. E eu achei esse design simplesmente muito bonito, tá? Depois eu vou comentar o que é esse papel de parede, esse carrossel de papel de parede que passa aqui mais pra frente, mas a parte traseira dele é muito bonita. E qual é a grande diferença desse celular para os celulares da Xiaomi, os irmãos dele? Esse daqui ele vem com o Snapdragon 870, que é o mesmo do Poco F3, que é um celular que tem um excelente desempenho e aqui não é diferente. Então a gente tem um celular que traz um processador quase de um topo de linha. Só que assim, o Xiaomi 12 e o 12 Pro, que são os irmãos, eles trazem o Snapdragon 8G1, que é em 4 nanômeros, é o melhor processador já feito pela Qualcomm atualmente. Então eles trazem o que há de melhor em processamento. Só que como vocês sabem, pra você conseguir o que há de melhor, você acaba pagando ali um preço que muitas vezes não compensa, né? É um preço que proporcionalmente ele é muito maior do que pelo que você ganha em desempenho. Então tá vendo? Ele pode não trazer o que há de melhor em processador, mas ainda assim ele traz um baita de um processador e traz também conectividade de rede 5G. Também a tela dele é uma tela excelente, galera. A tela desse celular é melhor do que as telas de celulares que a gente tem no mercado normalmente. Os celulares estão vindo com uma tela bem grandinha. Esse daqui ele tem uma tela de 6.28. O celular Xiaomi 12 Pro é o irmão dele que vai vir aí com uma tela maior, de 6.73 polegadas, que é aquela tela que a gente tá acostumada no mercado. Uma tela maior pra você assistir, pra você jogar. Só que aqui você tem um ponto de uma tela pequena que você pode colocar no bolso sem problema, né? Um celular bem compacto, como você pode ver, né? Também acaba sendo mais leve, apesar da pegada dele ser bem interessante. Então você tem esses dois pontos, né? Muita gente que prefere celular pequeno vai gostar do fato de ele ser bem pequeno e ter essa tela que não é tão grande. E ainda assim é uma tela incrível, tá? Ela tem Dolby Vision HDR10 Plus, tem brilho de até 1.100 nits. Então assim, tem bastante brilho pra você andar na rua e utilizar o celular. Tem Gorilla Glass Victus e também tem Gorilla Glass aqui na traseira, tá? Então tem proteção contra riscos e quedas, né? Pra não riscar a tela ou a parte traseira. E é um celular que é mais caro. Então assim, é bom você ter todo tipo de proteção. O Xiaomi 12 Pro, ele vem com uma tela LTPO AMOLED. Então é aquela tela que consegue fazer aquela adaptação de frame rate, né? De hertz, que consegue ir de 1 até 120 pra economizar bateria. É uma tela melhor, sem dúvida. Mas ainda assim, as características são bem parecidas com o que a gente tem aqui. Tá, e o que mais a gente tem nesse celular pra ele ser considerado aí quase um topo de linha? Ele tem NFC pra você fazer pagamentos sem contato. Ele traz o infravermelho, que você pode ligar, desligar, ar-condicionado, televisão. Ele não traz aqui a entrada para fone de ouvido. Como vocês podem ver, ele deixa aqui só USB tipo C. O que vai ser visto aí por algumas pessoas como um ponto negativo. Porque ainda tem muita gente que utiliza o fone de ouvido. E o fato de ele não ter fone de ouvido não é algo que reflete na espessura dele. Ele tem uma espessura normal. Ponto. Só pra mostrar pra vocês um pouco melhor aqui a parte do design. Ele tem as bordas um pouco arredondadas. Então não é aquele quadradão. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Essa é a questão do design, a grande questão do design. Aqui nessa lateral esquerda dele, ó, não tem nada. Aqui na parte de cima a gente tem o destaque pro som dele, que é Harman Kardon. Então traz aí um som estéreo também de qualidade. O infravermelho tá aqui. Tem aqui também um pontinho que é do microfone. Na lateral a gente tem os botões de volume e de power. O leitor de digitais é na tela, tá? Aqui a gente tem a gavetinha de chip e o USB tipo C. Só pra tirar aqui a gavetinha de chips para os curiosos. Ele traz apenas a possibilidade de você colocar o chip SIM. Quanto às opções de armazenamento, esse, o 12X e todos os outros celulares da família dele, tem umas opções de 128 GB, 8 GB de armazenamento, até 256 GB, 12 GB de armazenamento com a tecnologia de escrita e leitura UFS 3.1, que é a mais rápida de todas atualmente e que tem um grande destaque na hora que você vai ler e escrever arquivos, né? Você vai conseguir, por exemplo, isso pode afetar no carregamento de algumas coisas nos jogos, carregamento de aplicativos. A gente tem um artigo completo sobre isso lá no site, vale a pena dar uma olhada porque o UFS 3.1 faz muita diferença. O leitor de digitais, como você pode ver, é aqui na tela e pode ver que é bem rápido. Ele dá uma vibradinha quando você coloca o dedo, funciona muito bem. E agora eu tenho que falar um pouco aqui sobre a interface, que é a da Xiaomi, que é a MIUI 13. Aqui a gente tem uma escolha muito curiosa da Xiaomi com a MIUI. A gente sabe que o sistema operacional em cima do Android, o sistema da Xiaomi, a MIUI, traz aí anúncios. Isso aí a gente já está acostumado, né? A hora que você vai baixar ali na Play Store, traz um anúncio, você vai baixar alguma coisa e aparece ali um anúncio, você já está acostumado com isso. Mas agora, nas últimas versões, a Xiaomi está colocando aí uma galeria de conteúdo na sua tela. Então aqui, ele colocou Plants of Zombies, agora colocou a Mulher Maravilha, daqui a pouco vai colocar outra coisa. Porque assim, aqui ele está promovendo conteúdo. Então se eu desbloqueei aqui, eu posso navegar dentro do conteúdo que ele está promovendo. E tem um descobrir aqui embaixo, que me leva a uma outra página. E isso tudo sem pedir a minha senha. Eu posso ficar navegando aqui. Se eu bloquear e alguém vir aqui, pode ficar navegando sem nem pedir a senha. Você já está navegando no celular. Então isso aqui é bem questionável porque a Xiaomi colocou, né? E durante um tempo aqui, eu não soube como fazer para tirar isso daqui. Porque se você desativa os anúncios, não desativa isso daqui por padrão. Para você desativar isso daqui, eu fui descobrir quando eu fui baixar. Quando eu fui baixar, não. Quando eu fui na Play Store ver esse aplicativo 92. Você pode clicar. Aí você vem aqui, ó, nessa setinha, onde tem uma florzinha. Arrasta para o lado. E aí, em vez de ir em descobrir, você vai aqui no canto superior, que está bem escondidinho. Então, clica ali e vai em mais definições. Ah, e ele pede a senha. Para mudar isso, ele pede a senha. Aí você clica ali, coloca a senha e desliga o carrossel de papéis de parede. Gostaria de adicionar suas próprias fotos? Não, eu estou tentando desligar, né? Não, obrigado. A sua opinião é importante para nós. É invasivo, vai. Beleza. Até ontem, não estava pedindo feedback, só desativá-lo. Aí agora eu consigo desativar. Aí isso causa todo um transtorno, sabe? É como se o sistema não viesse pronto para você, não vem na melhor opção possível para você. Você tem que batalhar para conseguir o melhor do aparelho, sabe? Fica poluído, não fica bonito. Aqui você agora pode escolher seu papel de parede, já ter ele de cara. Você não escolheu aquilo. Não é algo padrão de um celular ficar mostrando um carrossel de imagens com conteúdo, que leva um conteúdo que você pode acessar sem nem colocar a senha. E você vê o transtorno que é para desabilitar, primeiro para descobrir como desabilitar e aí depois ainda você tem que dar feedback. É complicado. Mas fora isso, é um sistema da Xiaomi normal. Outro destaque desse aparelho que ele não deixa a desejar é o carregamento. O carregamento de 67 watts com uma bateria de 4.500 mAh. É um celular um pouco menor, então realmente não dá para colocar aqui 5.000 mAh de bateria, como tem sido bem costume aí dos celulares da Xiaomi. Com uma tela menor, 4.500 mAh, vai durar um dia tranquilo, um dia e meio. Ali é o esperado, mas se você consumir um pouco mais vai durar menos. E aí se você for mais econômico, até dois dias você consegue numa boa. Agora, a gente tem aqui um carregador de 67 watts, cara. Dá para carregar muito rápido com 67 watts. Para você ter ideia, em 10 minutos eu consegui 34% da carga e em 30 minutos, 78%. Então, 30 minutos na tomada você já consegue 78%, é quase a carga total. E aí, lógico, quanto mais próximo do 100%, mais difícil carregar a bateria. Então, demorou uma hora para você conseguir, pouco antes de uma hora para você conseguir o 100%. Mas carregamento rápido faz muita diferença. Ainda mais quando você está pagando aí o preço também, que não é de um intermediário, né? De um intermediário premium. Pois bem, o que entrega o Snapdragon 870? O processador. Eu rodei os testes de benchmark e o Samsung Galaxy S21 Ultra ficou ali em cima. Aí depois, só para efeito de comparação, né? Porque, enfim, tem também o Poco F3, que traz o mesmo chip, que ficou um pouquinho acima do Xiaomi 12X. É uma diferença ali irrisória, uma diferença pequena, bem pequena. E abaixo tem o Galaxy S20 FE. E a diferença da GPU que a gente tem aqui é que aqui a gente tem o Adreno 650, enquanto no Xiaomi 12 e 12 Pro a gente tem o Adreno 730. Vamos falar agora de câmera. Na traseira aqui do Xiaomi 12X e do 12, a gente tem uma principal de 50 megapixels, temos também uma grande-angular de 13 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. Já na traseira do Xiaomi 12 Pro, para a gente ter uma ideia, a gente tem um conjunto triplo de 50 megapixels. Uma principal telephoto e uma ultrawide de 50 megapixels. Então é um conjunto bem interessante. Mas não que aqui também não seja interessante. A câmera principal desse celular fez fotos excelentes, fotos muito boas, equilibradas, bacana. Bem boa também. A ultrawide também fez fotos excelentes, surgiu como uma boa opção. E também, finalmente, uma macro aqui decente, a macro de 5 megapixels. Que como você pode ver, tem toda essa questão da macro, né? Eu já vim falando isso em alguns vídeos. A macro de 2 megapixels não faz nenhum sentido, tá? As empresas colocam como marketing. Isso fica muito claro quando você compara a câmera desse celular com a câmera de 2 megapixels, por exemplo, de um celular também da Xiaomi, do Poco M4 Pro 4G. Você vê que a foto começa a fazer sentido quando ela tem uma qualidade ok, né? Quando tem uma qualidade que realmente faz sentido para uma câmera macro. Então, a macro desse celular, ela serve e serve muito bem para você ver fotos ali de pequenos insetos, ou de plantinhas, coisas pequenas, texturas que você quer mostrar o detalhe e você consegue com esse celular. O que não acontece com alguns celulares de 2 megapixels na câmera macro, que é só marketing. A selfie, ela tem uma boa qualidade, só que assim, em alguns testes estourou, assim, estourou bastante. Principalmente no modo retrato, que eu achei curioso. Mas chama atenção também que o recorte é muito bem feito no modo retrato. E o modo retrato tem melhorado aí. E a prova disso é essa foto aí que você pode ver o recorte estar bem feito. Na selfie, esse celular filma em até 1080p 60fps. É uma selfie de 32 megapixels, né? E na traseira, o mais surpreendente é que a gente tem aqui acesso a 8K 24fps, que fica travadíssimo na tela do celular. E a gente nem consegue mostrar para vocês aqui, porque, enfim, é muito pesado e não vai fazer tanto sentido. Mas em 4K 60, ele conseguiu filmar e filmou muito bem. Até 4K 60fps. Muito interessante. Na parte de jogos, a gente tem aí os jogos, praticamente todos, rodando muito bem. Assim, o Genshin Impact, ele rodou muito bem. Raramente em alguns cenários ele deu uma travada, cenários que são um pouco mais movimentados e tal. Mas fora isso, ele rodou muito bem. Também COD Mobile, ele rodou com tudo no máximo. E Asphalt 9 rodou com tudo no máximo. Um excelente desempenho em jogos. Só aí o Genshin Impact, que é realmente um jogo desafiador para os celulares, que em alguns momentos deu uma quedinha ali. Talvez você tenha que abrir mão de alguma especificação para conseguir um pouco mais de desempenho. Comprando de sites lá de fora, você consegue esse celular por cerca de R$3.000 a R$3.500. Tem que dar uma olhada se esse preço vai cair. Pelo menos o preço divulgado é esse na hora que você vai comprá-lo. A gente sabe que pode sofrer aí taxas de importação e tudo mais. Tem que ficar de olho. Mas é um celular que entrega muito desempenho. É um celular bonito. Ele não deixa a desejar em nenhuma especificação, nenhuma mesmo. Ele é um celular completaço para você. O único ponto que eu mencionei aqui foi o sistema. Mas dá para você batalhar um pouquinho e desativar aquelas questões da MIUI 13. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, muito obrigado por ter ficado até o final também, né? Se você gostou, deixa o like e a gente se vê em outro vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho